Oi gente, a comprinha de hoje, vou mostrar aqui pra vocês, né, mais uma comprinha do Yuri, ele fez, é, comprou na loja oficial da KZ, né, no site da Aliexpress, aqui gente, é um fone de ouvido KZ Pro, tá? Aí tem aqui o valor, foi, valor unitário, R$58,97, né, tem quantos dias, Yuri, que tu tinha comprado? Uns 15 dias, né, hoje é 22, né, 22, então vamos abrir aqui, pra mostrar pros meus amigos. Me conte, gente, vocês compram muito também no site da Aliexpress? Quais os sites da confiança de vocês, que vocês costumam comprar? Diga aí nos comentários, tá bom? E só lembrando, é importante você sempre tá abrindo, assim, você filmando, né, pra não correr o risco de, é, tipo, não vir um produto certinho e você não ter a prova, né? Ah, é o ZSN Pro, certo, aham, pode ir. Veio embalado direitinho, enroladinho com o saco bolho ali, agora vamos abrir a caixinha, pra poder mostrar aí pra vocês, ó, aí, gente. A caixinha, bem, bem, bem embalado. Esse aqui é o cabo. Ah, que ele pode usar tanto com o cabo como sem, né? É porque o cabo é de cabo, ele é removível. Ah, tá, ó, gente, esse fone de ouvido, o cabo é removível. Se quiser, dá pra botar outro modelo dele. Ah, sim. No caso, dá pra botar outro modelo do fone, né? Aí, posso usar no mesmo. Ah, tá cabecinha dessa. Ah, tá certo. Aí, só tem que ser a mesma entrada, né? Aham. Aí, gente. Aqui a entrada deles. Deixa eu ligar aqui o flash, pra vocês verem direitinho. Ó, aí, gente, melhorou bastante agora. Olha a entrada. Cabecinha. Aham. Tem duas pinagens aqui. Certo. Ele é assim, porque ele vai até por cima da orina, né? Aham. Eu vou aqueles fones de música. Já dá pra encaixar já direitinho assim, né? Legal. A entrada é normal. Aham. O cabo é todo, é tipo um silicone, né? Por cima. Isso. Aham. Esse aqui é o microfone. Ele tem o microfone. Ele tem o modelo sem e com o microfone. Ah. Aí, gente. Na hora da compra, vocês observam se tem o microfone ou não. Aí, esses aqui são as... Ah, a buchinha que bota na... Ah, a buchinha, né? Que bota na orelha pra... Pra proteção. Tem três tamanhos. Pequeno, médio e grande. Legal. Depende do tamanho da orelha do cidadão. Olha, gente. De acordo ao tamanho... É... Tem um pequeno, médio e grande, né? De acordo com o tamanho da orelha. Aí. Legal. Vou mostrar aqui. Já vem? Ah, já vem com outra... Acho que é um médio. Aí... É, deve estar aparecendo que é o médio. Aí vem outros. Aham. A construção dele. Nossa, interessante. Interessante. E é levezinha, né? Não. Ah, tá. Aí aqui... É interessante, porque é transparente. Ah, tá. Ó, gente. Vocês estão vendo aqui a entrada? Aí. Tem aqui, assim, ó. É o ZN Pro. Z, S, N, Pro. Aí, conecta aí. Aham, só vou ver qual orelha aí, cadê? Agora eu mostro, conectando. Tá. Ó, então, mais uma vez, mostrar aqui pra vocês, ó. Vê que essa aqui é maiorzinha. Ó, essa aqui já é a menor. Né? Isso aí. Ó, gente, tá conectado. É, não é só enfiar aí. Aí, prontinho. Aí, tem um dispositivo também que dá pra fazer ele sem fio. Ah. O pessoal compra a pecinha e desengata, e engata no outro. Aham. Aí, fica sem fio. Ah, se quiser usar, né? Sem. Não. Vou mostrar como vai ficar na orelha. Tá. Então, é isso aí, gente. Vou mostrar direitinho aqui pra vocês, como é que ele fica. Tá? Já, já. Volta. Ó, gente. Ele já colocou aqui, pra mostrar pra vocês como que fica aí, ó. Ó, fica aí por trás, né? Aí, como é que é aí, o outro aí, pra mostrar aí pro pessoal. Tentar colocar assim. Aí, ó. Vai por trás, colocou. Gente, ele falou que ele fica bem abafado mesmo. Assim, bem tampadinho, né, Yuri? Tá pouco. Aham. Aí, no caso, acredito que tá com essa... Com a média. A média, né? A média é a grana. Ah. Tá. Qualquer cor, se eu me sentir que essa tá boa, eu posso trocar com a outra. Certo. Então, vai... Coloca aí. Fica aqui. Aham. Aí, você vai conectar com o seu avião. Certo. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like, seu carinho nos comentários. E até o próximo vídeo. Cheiro no coração de vocês. E até o próximo vídeo.